Música TV Supernova, começando mais um programa Rapaz, hoje eu estou com uma pessoa aqui, convidada especial da TV Supernova Fiz questão de chamar ela aqui, para falar sobre, que ele é advogado E a gente vai falar sobre um tema, aí sobre o negócio de alimentos Maria da Penha, sobre cheque, a gente vai falar o que está acontecendo e sobre o preso Isso é importante a gente falar sobre esse tema Porque aqui a gente convida, quem quiser participar Ó, a TV Supernova, se você quiser participar do programa da TV Supernova, está bem aqui embaixo da tela Entra e fala assim, eu quero participar do programa da TV Supernova aí com o Jamanta Doutora Júlia, é um prazer receber a senhora aqui, doutora Júlia Bom dia, bom dia Como é que está a senhora? Bom dia telespectadores, bom dia a toda a sociedade do Recanto das Emas É um prazer estar aqui com o teu programa Um programa social, um programa que atinge a casa de cada um dos cidadãos aqui É muito gratificante a gente estar aqui para esclarecer algumas dúvidas dos telespectadores Algumas dúvidas que realmente tem que ter consonância com o direito Então nós estamos aqui à disposição Doutora Júlia, eu queria fazer uma pergunta para a senhora Eu sei que a senhora é uma advogada que trabalha com qualidade em cima da lei O que a senhora acha desse negócio dos alimentos? Olha, a determinação legal dos alimentos é o seguinte Não tem um parâmetro fixo A lei diz o seguinte De acordo com a necessidade do alimentado E de acordo com a possibilidade daquele que está alimentando Então muitas das vezes a gente vê o inconformismo de uma mãe que chega e fala Ah doutora, mas o pai da minha filha só me dá aí 10% Ele ganha só o salário mínimo Isso não dá Então a gente tem que conformar que o pai se ganha o salário mínimo Se inicia com 10% do salário dele Eu já tive casos que o pai tem as vezes 4 ou 5 filhos Com mães diferentes E não tem condições Vai ter que sobreviver com o que o pai pode dar Doutora, mas se o cara ganha seu salário por exemplo de 5 mil reais Aí tudo bem Maravilha, né? Teria aí no mínimo 500 reais todo mês para cada filho, né? E outra coisa, por exemplo, do alimento Por exemplo, se o senhor tem 5 filhos Ele ganha o mesmo padrão? É, seria a isonomia O que pode pagar para um filho tem que pagar para os outros É um direito que assiste aos menores Aos alimentados Pleitear isso Doutora, eu vou chegar em outro tema aqui Olha gente, a TV Supernópol está fazendo as perguntas para a doutora A doutora Júlia ainda está respondendo E você que está acessando aí a internet Você pode acessar, você que está na Ana House Você que está aí na Câmara dos Deputados Qualquer lugar do Distrito Federal No Brasil, então você posta o que ela vai falar aqui E sobre a Maria da Penha, doutora O que a senhora acha da Maria da Penha? Antes a senhora falar rapidinho A senhora sabe que está morrendo muita mulher, né? Desculpa, viu? Está morrendo muita mulher A senhora acha que depois que a Maria da Penha veio Acho que foi piorar ou melhorou para a senhora? Olha, a divulgação da lei Maria da Penha Retraiu um pouco a violência Ou talvez publicitou mais as questões sociais Nós temos hoje uma imprensa que está dando toda a cobertura E muitas das vezes o que é desconhecido para o agressor e para a agredida Ou o agredido, porque a lei Maria da Penha é para ambos Nós temos que pensar o seguinte Ela não só consiste na violência física, não A lei Maria da Penha é violência psicológica Ela é violência patrimonial Muitas das vezes aquele marido começa a dispor dos seus bens E a mulher não sabe E isso também é uma questão Muitas das vezes o marido proíbe a mulher de sair de casa Começa a maltratá-la psicologicamente, a diminuí-la Isso também é Maria da Penha E o principal que seria as agressões físicas E que hoje em dia a justiça está sendo bem eficaz Nós temos aí várias específicas para a lei Maria da Penha Em todo o Brasil Isso já começou, é uma resposta e que nós estamos tendo eficácia A senhora acha que essa lei da Maria da Penha Ela deve ser mais um pouco pesada Porque o que tem de homem matando mulher Olha, tem uma acampada de vagabundo aí Que tem um negócio de bater mulher Olha, rapaz Vocês param com isso aí Esse negócio está dando mulher O negócio está ficando feio Olha, agora tem um gole aí O negócio do rapaz que morreu O negócio da imprensa Só ficou sabendo, né? Desse rapaz E ontem Já tomado de conta do negócio aí A coba está fumando E do mesmo jeito vai ser também Para os pessoal da Maria da Penha Não estou certo não, doutora? Está certo, está certo Eu acho que a mulher É... Homem que é homem Realmente não bate mulher, né? Ele já tem essa filosofia de vida Porque a disparidade de força Entre homem e mulher É uma questão que a mulher Sempre vai levar à desvantagem E o homem tem que entender Que a mulher é a mãe dos filhos dele É a dona da casa É a esposa dele Então por que essa ignorância, né? Por que essas agressões? Isso não deve Eu acho que a família O mau exemplo de família O mau exemplo para os filhos Nós temos uma situação muito ruim Eu já ouvi pessoas que Dormia à noite fora de casa Porque o pai, quando bebia Ele achava que tinha que se exteriorizar Todas as suas agressões na mulher Ele teria que exteriorizar Era lá fora com algum homem, né? Agora, mudando de pau pra cacete É minha amiga É dizer para a senhora o seguinte Doutora Eu sou para o preso Por exemplo, o preso O preso chega ao final de ano Aí tem que soltar Para ver a família O que a senhora acha disso? Eu acho que o juiz melhorar Acabar com esse negócio de soltar preso Para visitar a família Que quando o cara sai Ele vai piorar Vai matar a gente Que está roubando Eu só sei que acontece muito isso O que a senhora acha Sobre o preso? Olha, está muito em voga agora As questões penitenciárias Nós tivemos aí Nós tivemos aí Alguns convidados ilustres Sendo presos Nós tivemos aí Umas questões políticas Que chamou muito a atenção Da questão carcerária no Brasil E nós temos aí também Agora Na imprensa As violências Por exemplo Que teve até Em Pedrinhas Mas isso já é cotidiano Eu fui conselheira Eu fui E teve de novo Eu fui do conselho penitenciário Durante quase oito anos E nós víamos Todas essas violências Eram rotineiras Nós temos que primeiro A gente O Estado realmente Tem que Fazer uma política De recuperação do preso Que direitos ele tem De progressão de regime Ele tem direito A visita da família Ele tem direito A cumprir A pena dele Com decência Porque senão Não vai haver recuperação Outra situação Que eu acho Que é um remédio Para a população Em geral Se você não quer Se você não quer Um criminoso Se o Estado Não quer um criminoso Então ele tem Que dar educação Aquele que sai Com diploma Da escola Ele não vai pegar no ar Ele não tem necessidade De pegar no ar Ele tem Ele tem outras coisas Para fazer Ele tem outros pensamentos Então A escola É o remédio A educação É o remédio Para a diminuição Do crime Não é legal Eu só acho que Os presenciais Estão votando Tecna mais Por exemplo Para os professores Para dar mais dinâmica Para os presos Porque tem Eu vi outro dia Na televisão Em São Paulo Eu achei bonito O que aquele rapaz falou Que disse Se tivesse uma corrida Adequado Para se trabalhar Para passar o dia A coisa melhorava Mas não tem nada É uma fase de reflexão Nós que Trabalhamos com o preso Nós temos É observado o seguinte O preso tem um banho de sol Onde ele se concentra A maioria Conversa mais Sobre os seus crimes Se nós tivéssemos Um programa Por exemplo Hoje em dia O livro O livro físico O livro de papel Ele é obsoleto A maioria usa O computador Por que não pega Esses livros Faz uma biblioteca Transitória Dentro dos pátios Para que eles possam ler Se pudesse até Avaliar o conhecimento Daquele livro Que aquele preso leu Eu acho que ele teria Mais o que fazer Ele passaria A não ter Vínculos criminosos Porque o que acontece Se encontram O que você fez E aí Você não vai dar o troco Você quando sair daqui Você não vai resolver Essa situação Então às vezes até Ou também Se encontram ali Dentro das cadeias Se encontram dentro dos pátios Os desafetos O que é Questões que vão Vão querer acertar Suas contas ali Então se a gente Tivesse uma forma De trazer o preso Para a cultura Para se conscientizar Nesse sentido Seria muito bom É isso aí É isso aí Que a gente está fazendo A pergunta sobre os presos Então eu acho o seguinte Eu acho que a educação Tem que partir lá de dentro É primordial A educação Ela tem que estar aqui fora E tem que estar lá dentro também É né É O preso que lê um livro Para o preso Que procurar Cultura Se tivesse Nós não tivemos Algumas Eu acho que nós tivemos Programas passados Onde Onde se tinha Aquelas bibliotecas Dentro de umas caixas Que colocaram As paradas de ônibus É hoje Ele tem direito Ele tem direito A remissão Quando ele trabalha lá dentro Quando ele estuda Ele tem direito A detração Que é Quando ele se recolhe Antes da sentença Isso tudo é válido Ele tem direito Ao indulto Natalino Todo ano Nós temos indulto Comutação de pena O preso Tem que ter Os seus direitos Reconhecidos E a justiça Reconhece Na medida do possível Porque a demanda É muito grande Mas eu Está em voga Agora As questões Penitenciárias Nós precisamos Aproveitar Esse momento De questões Penitenciárias Até o próprio preso Não é com agressão Não é com crime Não é com a resposta Como foi dada Naquela Questão Do Maranhão Do presídio De Pedrinhas Não O preso Ele tem que começar A mostrar Que ele é um ser humano Reassociável Ele tem que se socializar E ele está ali É para isso É para uma reflexão Reflexão da pena dele E se ressocializar Ele vai ter que voltar Para a sociedade Nós não temos pena De morte no Brasil Então ele vai ter que Voltar para a sociedade E a sociedade Tem que ajudá-lo A voltar Com decência É por isso Que nós estamos fazendo Todas essas perguntas Olha se vocês quiserem Assistir a TV Supernova Você acessa na internet Está lá bem embaixo E fala assim Eu quero Vocês podem assistir Esse programa Que aqui É só Que está falando Sobre Presídio Agora doutora Nós vamos mudar De pau para cacete De novo Agora vamos falar Sobre cheque Eu abordei bastante Esse tema Porque muita gente Nós tínhamos Um ditado Bem interessante Que foi dado Até pelo Zeca Pagodinho Só Nós só temos Amizade verdadeira Do cachorro Porque ele não sabe O valor do dinheiro Diz que é verdade Então Quando se trata De dinheiro Você tem Às vezes um amigo E você O amigo chega E fala Ah eu estou precisando Fazer uma compra Me empreste aí Cinco cheques Aí eu só vou São cinco cheques De cem reais Aí você depois Recebe uma surpresa De que seu amigo Fez uma compra De cinco mil reais Ah mas eu emprestei Para o meu amigo Você vai ter que pagar Você vai ter que pagar Porque o credor O credor Ele não adivinha isso Você vai perder O amigo também Ou quando você Também Existem situações Em que quadrilhas Especializadas aqui Em Brasília E em todo o Brasil É quando você Perde seus documentos Perde seus cheques Aí sim O juízo Te ampara Com uma ação declaratória Você tendo a ocorrência De que perdeu E que alguém Achou o seu cheque Seus documentos Abriu uma conta Em banco Fez um empréstimo Que seja Você provando Que você perdeu Seus documentos Você vai ter A sua obrigação Será reconhecida Que você não tem A obrigação de pagar Vai ter uma ação Declaratória De inexistência De débito Doutora Mas por exemplo Tem muito comerciante Que leva tom De acordo de cheque Eu só acho Que seria demais Para os próprios comerciantes É o estelionato O comerciante Vá Leve ao cartório Proteste Vá A delegacia Abra uma ocorrência De estelionato Que é o normal Procura Eu faço uma ação De cobrança Faço uma execução Uma execução De cobrança Em juízo Pode ser feito também Porque tem muitas pessoas Que sofrem Já passou esse problema Na sua mão Tem certeza que já passou Não Já tem demais Tanto cheque Chega o rapaz Eu quero pegar o dinheiro Não consigo pegar Porque o cara já Já passou o cheque Existe um juizado especial Para as microempresas Que o empresário O empresário pequeno Ele tem que se recuperar Eu acho que Esses golpes De cheque sem fundo Ele procura a justiça Ele procura o juizado especial Que ele vai Vai receber uma resposta Doutora Eu queria fazer Outra pergunta Para encerrar o programa O que você acha Na avaliação Do governo Do Distrito Federal E na questão De que? Segurança Educação Transporte Eu queria chegar Num assunto Num tema Que a senhora Como moradora Da capital da república O que você acha Nesse negócio Desses ônibus De Brasília Acho que virou Foi bagunça Pelo jeito que está Hoje o Brasil Para pegar ônibus De manhã Hoje Hoje não vai ter ônibus Amanhã não tem As pessoas Já ficam preocupadas Para trabalhar no dia a dia Do dia da manhã Eu acredito que faltou Um pouco de planejamento Do governo É logística do governo Você para desativar Uma estrada Para você desativar Um custo de um transporte Você tem que ter opções E o governo Não está dando opção O governo fecha Uma estrada E ali fica aquele Engarrafamento Por horas Ou as pessoas Chegando atrasado Então Faltou organização Faltou logística Faltou Todo um programa Para que A população Não sofresse É né Pois é E sobre a segurança pública Do distrito federal O que o senhor está achando É o governo Me parece que prometeu Fez aí Um acordo Prometeu Registrou Me parece até que Autenticou em cartório Com 13 promessas Para os segmentos Que proporcionam Segurança pública No governo E depois Me parece que desapontou Não atendeu a nenhum É uma demanda né Nenhum Nós temos aí a PM Nós temos aí A Secretaria de Segurança Pública Nós temos Os bombeiros Nós temos Todos os segmentos Que proporcionam Segurança Decepcionados Com esse governo Já estamos Já estamos no final dele E Quem não tem palavra Não pode ter moral Se quer Não pode exigir Da população A população É que está sofrendo Com essa situação Eu inclusive Tive ontem Apresentando Um rapaz Que reagiu A um assalto Lá na minha Estrutural Onde ele deu Ele disparou Seis tiros No assaltante Graças a Deus Não morreu Mas Para você A população Está tendo Que se proteger De alguma forma Você acha que A população Está refém Está refém Está refém Refém da má administração Do governo Está refém da má administração Por isso que eu trouxe a doutora Para como ela é Advogada de direito Sou autêntica Em dizer isso Entendeu Agora Sobre a saúde Do Distrito Federal Que foi considerada Uma das piores Saúdes que está tendo Do Distrito Federal É de Brasília O que você acha disso? Eu tive uma vez Uma palestra Onde eu falei o seguinte Quem paga a segurança Quem paga a saúde Em Brasília É todos nós cidadãos No nosso contra-cheque Vem descontado Em INSS Não vem? Você chega no hospital Principalmente Uma senhora grávida Uma pessoa da terceira idade Ou uma criança Chega ali Acha os rauxis quebrados Acha Não tem médico suficiente Não tem especialista Tem às vezes Só clínico geral Você precisa fazer um exame Você às vezes Você tem que pagar Por esse exame Por que o governo Não é responsabilizado por isso? Você tem que fazer seu exame Você pegue Pegue a notinha fiscal Você pegue lá Primeiro o comprovante De que não tem o HAL-X Não tem uma máquina Que faça os exames Um equipamento Você vai Que é o óbvio A maioria faz isso Vai Gasta aí absurdos Em clínicas particulares Fazendo seus exames Pega o recibozinho E nós temos que ter Algum órgão Teremos que ter Formação de algum órgão Onde a pessoa fosse lá Pleitear-se O seu pagamento Eu quero receber de volta O que eu gastei Porque é a obrigação Do governo Proporcionar saúde E realmente Está pecado demais Para o povo Agora Eu queria fazer outra pergunta Para a senhora Sobre educação A senhora já viu O que está acontecendo Aqui na escola Aqui do lado Eu acho isso aí Uma humilhação Por que o governo Não faz o cartão Do cidadão E manda para a sua casa E manda Pessoal Vamos aqui Já que você vai receber Os pontos do seu filho E vamos assinar isso aqui Para receber o cartão em casa Você acha que isso é um absurdo Que tu vai com a comunidade Do Distrito Federal Isso aí é uma forma De humilhação Sabia Uma forma de desrespeito Você vê ali Inúmeras filas Nós vimos ali A instituição bancária Ela tem todo um poder De controle De mandar o cartão Para casa Do cidadão Receber aquilo ali E ir lá Num caixa eletrônico Registrar sua senha Agora não Aqui até Está até condizente Então uma fila Nós tivemos um desrespeito Muito maior Que foi em Santa Maria Colocou todo mundo Numa fila dessa E depois mandaram Um papelzinho escrito Dizendo que naquele dia Não iam distribuir Porque houve um problema Eu acho o seguinte Pessoas saíram de madrugada Pessoas Mães Com filhos Deixaram de trabalhar Deixaram de fazer Seus afazeres Ficaram numa fila enorme Para quando chegar No outro dia Informar isso Eu acho que o governo Ele está brincando Com a situação do povo Só tem a coisa O povo não é mais besta Não Ó 2014 chegou Você está pensando Que o povo está besta Está enganado Que a coisa mudou Ou não mudou O povo está resgatando A sua dignidade Seu valor E vai dar resposta Vai dar resposta Vai dar resposta Você vê porque Eu confio nisso Porque tipo assim Doutora A Copa do Mundo Está vindo E só vai ver Quantos problemas Está girando Dentro desse entorno Do Brasil Negro revoltado Está nessa Copa do Mundo Imagina uma situação Do povo desse aí Que quer receber um cartão Tenta gente Passando nessa cidade E o governo Está se lixando Eu ia falar Mas não posso falar Porque aqui Seu Edilson Pode me cortar E dar uma pancada Em mim Não é Edilson Então eu não vou falar Então eu vou ficar quieto Então eu acho que isso Doutora Que a senhora está vendo Na sua visão E esses sinais De consideração Doutora Qual é o seu sonho Daqui para frente Do seu trabalho Qual é o seu objetivo Eu sonho o seguinte Como eu já tive Bastantes no exterior Eu acho que a gente Tem que fazer Como a filosofia de fora Nós temos que resgatar Nossos valores Como sociedade Nós temos que Nós já aprendemos A cobrar Nós já aprendemos Nós fomos para as ruas Já começamos a cobrar E agora nós temos Que fazer o seguinte Cobrou Agora nós vamos Controlar o recebimento Nós temos que pedir A esses governantes Que trabalhem Para que você receba O que você está cobrando Nas ruas Você está cobrando Você está cobrando Saúde Você está cobrando Transporte Você está cobrando Segurança Então vamos Continuar A cobrar Vamos continuar A cobrar Olha A TV Supernova Foi um prazer Receber a doutora Júlia aqui Obrigada Vou ficar à disposição Vou trabalhar com temas Da sociedade Dúvidas Doutora Qualquer tema Que a senhora tiver Pode vir aqui No meu programa Que as portas Estão abertas Olha a gente A população também À disposição Entendeu? As portas abertas Para qualquer um O que tiver O que tiver de tema O que tiver Que a gente possa abordar Porque às vezes A dúvida A dúvida De um cidadão É a dúvida De alguns outros Que estão Passando pela mesma situação Então Nós Advogados Operadores do direito Também temos Que Temos uma obrigação Temos uma obrigação Que é A de informar A sociedade Qual é o seu direito Isso aí TV Supernova Que mundo Rapaz Que mundo É esse Fui Obrigada Obrigada